Música Paulinho, como é que ia chegar como ídolo, né? E uma grande expectativa, você que tem aí um nome muito bonito no futebol brasileiro. Muito feliz, sonjeado de estar recebendo esse carinho todo, não só dos jogadores, diretores, sim, a torcida que esteve presente hoje. Então, muito feliz mesmo, isso aí pode ter certeza que me motiva cada vez mais, não só eu, como os outros jogadores que foram apresentados hoje aqui. A gente está formando uma família unida, o pouco que estou conhecendo jogadores, são jogadores de excelentes talentos e vai nos ajudar muito. E pode ter certeza que esse campeonato, essa reta final de campeonato, a gente tem totais condições de chegar até a final. É claro que um passo de cada vez vem as quartas de finais primeiro, já com o clássico. A gente está muito confiante, treinando cada dia mais em busca da melhora, para estar 100% nesse primeiro jogo das quartas de finais. Então, só tenho que agradecer e desejar boa sorte, não só para mim, para o resto dos jogadores também. Como você vê o entrosamento deste grupo? Você veio de grandes, já trabalhou em vários grandes clubes de futebol brasileiro. E juntando-se agora jogadores que vieram de diversas regiões e também aqui do estado. Como você vê o entrosamento deste grupo? Você falou uma família, como é esse detalhe? A gente está se conhecendo. A primeira semana foi para a gente ver onde cada um se posiciona melhor, onde gosta de receber a bola. Então, acho que já são três semanas juntos. É o pouco que eu vi. A gente está se conhecendo bem, está se entrosando cada dia mais. Então, pode ter certeza que nesse primeiro jogo a gente vai dar muito trabalho, porque a nossa equipe está se entrosando cada dia mais.